E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Por conta de compromissos que nós temos hoje, nessa vida corrida que temos, eu não conseguirei estar na formatura do oitavo patamo em Embu das Artes. Todas as vezes que eu sou convidado, eu faço de tudo para estar com os guerreiros e guerreiras que concluem este importante curso que nivela com certeza o conhecimento para aqueles que conseguem este sonhado brevê pelas informações. Eu acredito que participar desse instante enriquece demais a nós que vamos prestigiar. Imagina quem está se formando. Por isso, eu estou fazendo esse vídeo e infelizmente não estarei presente, mas quero aqui, em nome do GCM Silone, que é de Santa Bárbara do Oeste, prestar as minhas homenagens para todos os formandos do oitavo patamo, de Embu das Artes, aos instrutores, comando, todos os líderes políticos que permitem que outras cidades vá até Embu das Artes receber esses conhecimentos. Que Deus abençoe, que vocês sejam multiplicadores e continuem iluminando com o conhecimento outros tantos guardas municipais. Vai aqui o meu abraço e o meu respeito a todos. Deus abençoe. Parabéns.